Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui porque a gente iniciou a terceira temporada do Casal Furacão E como eu sou líder, fui escolhido como líder, eu tive que escolher a casa Espero que o pessoal goste, a gente tá chegando nela aqui E eu tô começando esse vídeo porque eu quero mostrar a reação deles pra vocês Eu também quero saber o que vocês acharam dessa casa que eu escolhi Então vamos lá, já estamos praticamente no portão da casa E vamos ver a reação deles, vamos ver se realmente eles vão gostar da casa que eu escolhi Galera, esse daí começou a terceira temporada do Casal Furacão O Elton foi o líder dessa temporada Estamos aqui com a equipe completa E aí pessoal, e aí Henrique e Thaís A gente já tá pegando os pão aqui O que vocês acham? Acha que o Elton vai surpreender nós? Ele falou que nós estamos de frente com o negócio Eu tô vendo um pet coqueiro As primeiras impressões pela estrada Estrada ruim Chegamos numa cidade muito pequena Pelo jeito Pra mim, isso aqui era até um distinto Vocês falaram que era uma cidade, é muito pequena Na rua eu vejo mais trator e caminhão de plantação aí do que carro Ah, eu falei que você lembra da infância Você foi criada no sítio, já não tá lembrando da infância? Eu não fui criada no sítio, eu não tô lembrando da infância Você foi criada no sítio? Aí ó, pronto Tá muito estranho isso, tá muito estranho O que que faz agora, o Elton? Continua reto? Não, vai reto aqui, ó, vai reto É só descer reto ali, ó Vai reto, então vamos lá Vai reto é uma cerca Pode ir, passa do lado ali, ó Galera, ó, já peço pra você deixar o like Já desce o ledo no like Se você não for inscrito, se inscreve no canal Ajuda a compartilhar os vídeos aí Porque vai ter muitos vídeos dessa temporada E vamos ver se o Elton vai surpreender nós Já estamos no... não tem o que fazer mais Vai ter que ser... E deixa as ideias aí nos vídeos, hein? Trolagem, manda trollagem lá pra mim Pode ir, Elton? Pode ir Ó, eu tô vendo Claro que a cerca é branca ali, ó Mas a cerca é branca? A cerca é um sítio Imagina Não vai derrubar a cerca? Tem uma entradinha Ó, literalmente, ó Ali, a cerca é a entrada branca aí, ó Entra aqui? É Nesse coqueira aí? Aham Eita Eu falei pra você que ele ia levar nada em uma casa abandonada? Entra aí Ué, ele tá aqui, é o sítio dos outros Cara, mas tá... Entrou dentro de um sítio de alguém aqui Ó, ó, ó Tem boizinho aqui, ó Oi É, tem boizinho Tem boizinho? Tem boizinho Então você levou Cara, aqui tem mini boi Mini boi Faz parte daqui? E aqueles boi? Aham Sério? Aham Tem galinha Ó, galinha Galinha Boizinhos Ué, você levou... Você trouxe a gente pra uma bananeira? Calma Calma A bananeira tá tampando ali Calma Nós estamos no meio de uma bananeira Será que isso vai dar certo, velho? Tem uma chuvação Não frio ele, tu do céu Rapaz É aqui mesmo? É aqui mesmo Pode descer? Chegamos O que é isso, mano? O que é isso? Chegamos O que vocês estão achando? Chegou Essa é a casa Sério? Top ou não? Ah, não sei Entra, 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 entra É sério mesmo? Não descerrumou isso Não, mas olha o seu bê Cara, deu trabalho baixar isso, hein? Deu trabalho, cara Deu trabalho Você procurou Já tem mais de... 3, 4 bê Você tá procurando, rapaz Mas lembra ou não lembra na infância? É de madeira? É tudo de madeira Na minha infância eu nunca vi isso Ô, louco Eu ia estar aí sozinha bastante Tentava pelo menos fazer parecida Nada mesmo isso, velho? A minha infância é... Ela tá tudo fruto Calma, vocês vão entrar Vocês vão terminar de piscina Olha a bananeira Mostra ali o almoço, velho Essa bananeira Olha ela Ali, ó Ainda tá vendo Eu tô vendo Eu tô vendo que tem piscina Tem Tem piscina Tem duas piscinas Churrasqueira Bom, esse daí você não mentiu, né? Deixa eu falar É dois andares Dois andares Dois andares É praticamente um sobrado É de madeira É dois andares É bem rústico Até o chão, ó Até o chão é de madeira, ó É bem rústico aqui Pô, onde você é o muiço aqui? Cara Procurando, procurando, procurando Deu trabalho Mas eu não sei que nem isso aqui Não, acho que ia achar isso e procurar Não acha Você já viu alguma coisa parecida com isso aqui? É difícil achar, não é? Mentira O quê? Olha ali no meio O que é aquilo ali? Eu tô te falando, velho Eu tô te falando Vocês vão se surpreender ainda com isso aqui Eu tô sem reação Vocês vão se surpreender Vocês não estão vendo por fora É a hora que vocês virem entrar por dentro dessa casa, velho A piscina Pode mostrar a piscina já? Pode Pessoal, olha a piscina Olha isso Uê, tudo piscinou Top ou não, piscina? Pena que tá frio, né? Vamos lá conhecer a piscina, Thiago Ó, tem um ovo aqui Tem um ovo aqui Tem mesmo Tem tanto tempo que ninguém vem aqui Que os passarinhos estão usando, tá vendo? Tia, a figada pode ser fuga Literalmente ele trouxe a gente num lugar abandonado Pelo menos a piscina tá Duas piscinas Duas piscinas Cara do céu Aquilo lá faz parte? Não, aquilo lá não Tá gelado não, cara Não tá Tá não É, amor Eu não sei se tem aquecedor Eu não sei se tem aquecedor Você deve tomar um banho, hein Acho que aqui como é um lugar meio rústico Num aquecedor não vai ter A lenha Mano do céu É, não tá quente Não tá gelado Mas é top, né, véi Eu curti, véi Quando eu vi isso aqui falei Não, mano Tem que ser essa, véi Tem que ser essa Um negócio rústico, ó No meio do... Cara, deixa eu te falar uma coisa Não, escuta Deixa eu te falar uma coisa Como que não vai dormir nisso aí nesse frio? Calma, véi Você vai entrar lá pra dentro Você vai ver que lá que o negócio é aconchegante, véi É aconchegante É rústico, mas é aconchegante Fala como quem já esteve aqui Não, eu vi as fotos Eu vi, eu estudei tudo o lugar pra gente vir Não tá dizendo nada não, rapaz Você vai gostar, Rico Tem certeza que vai gostar Gente do céu Que roscada Literalmente É Uma Casa Na árvore, véi O cara trouxe a gente numa casa na árvore, véi Você é louco Eu tô acreditando Mata demais, né Lembra daí quando a gente ficava lá no sítio do pai Tentando fazer as casinhas no pé de manga lá A gente pegava três ripas, ué Mas a gente tentava, né Olha isso Mano, tem uma árvore ali, ó Cara, a árvore é no meio da casa A casa foi construída em volta da árvore A árvore passa os galhos tudo por dentro da casa Você tá brincando Cara do céu Vocês vão curtir lá dentro, véi Será possível, gente? Muito massa Tem um big jump aí? O que que é isso? O que que é isso? Uma máquina de pular pra... O céu? É um elevador pra subir lá pra cima A máquina do futuro Vem, o cara disse assim Pra não se assustar Porque se estiver ventando muito A árvore mexe Quê? Sério Que a casa, ela é feita da árvore Então pode ser que a casa mexa um pouco Mas você falou que não cai Ueli, você tá vendo o tempo, o jeito que tá? Ele falou que não cai Ueli, você tá vendo o tempo, o jeito que tá? Se vinha uma tempestade, não ia cair, então? Mas ele foi me falar depois também Isso aí, depois que a gente já tava vindo pra cá Ah, pelo amor de Deus Se fosse a árvore, é uma árvore viva Então pode ser que venta E mexa lá em cima E a casa mexa um pouco também Putz grilo Parece a casa do Tarzan Ó, tem piscina E é uma casa Literalmente, gente É uma casa O local aqui parece ser bem da hora, mano É bem da hora Eu acho que Vai ser uma aventura Então é isso Se tivesse sol Poderia ser Mas é, ó Mas o Hélito não pegou só pra um dia, né? Pelo valor do seu cartão E venda aqui agora Espero que não seja só pra um dia Não, são vários dias E a gente tem com certeza A gente vai pegar um diazinho de sol E vai aproveitar essa piscinona aqui, ó Espero, né, cara? E, ó Tem, parece que um negócio ali De fazer uma balada Aquelas duas Ah, e aqui, ó Pode fazer festa? À noite, gente, lógico Pode fazer festa, churrasco Então vamos chamar os inscritos pra vir aqui Então, pô Pode vir, galera Cola aí Todo mundo pra cá Vem dormir na casa Que chacoalha Quantas pessoas cabem? Dormindo, dez Tem dez lugares pra dormir Aonde? Não Não cabe dez pessoas Você vai conhecer a casa Não cabe dez pessoas Gente, não tem dez Uma, duas Aí eu junto ali três, quatro Tiago Não tem dez camas lá dentro Tem sim, tem sim Pelo tamanho ali, ó Acho que se tiver só tem Dá pra dormir na área Ah, só se for na sacada Porque não tem dez camas E olha aqui, galera Literalmente É numa árvore Tem um monte de bananeira Cara, olha isso Vamos fazer um tour Vamos fazer um tour Olha esse local, mano Tem um monte de banana Tem almoço ali já pra nós, ó Banana Banana Vamos almoçar Almoçar no meio do pão Comprar um pão Comprar um pão Comer pão e banana Vai comer banana verde Olha só esse Ué Mas tem enjoar também, né Enjoar Até como é que Não dá não Esse vergolado aqui Que coisa mais bonita Cara, tô louco pra conhecer Esse local aí por dentro Quero ver se Se vai dar pra lá e dormir Senão eu vou dormir dentro do carro Tô pra choqueiro Na piazinha Dormi dentro do carro, bicho Cara Local Hélito Parabéns Sensacional o local Você surpreendeu Cara, eu nunca Casa na árvore Olha onde vocês iam pensar Que ia ser uma casa na árvore Eu nunca ia pensar isso, velho Eu nem sabia que existia Um lugar desse Pra ficar Tá vendo que tava saindo um galho Lá de dentro do quarto Lá de cima, ó Cara Você surpreendeu, cara Vai dormir Não vai ser só que nem aquele O pé de feijão Acaba a raça acordar lá Você tá O Hélito Você tá de parabéns E quem acha Que o Hélito tá de parabéns De ter escolhido esse lugar Pra temporada dele Comenta bastante aí, gente Dá uma nota pra ele Espero que vocês tenham gostado Da casa da árvore A gente vai gravar um tour Mostrando tudo pra vocês Dentro, fora, em volta Vocês vão curtir pra caramba E só espero que essa árvore Não chacoalhe E a gente não Caia com o caso Tudo pra baixo Então é isso aí Deixa o like Comenta bastante E fala o que vocês acharam da casa Valeu e fui Eu quero ver onde eu vou dormir